Porque eu comecei em 2006, na UF, em 2005, na FGV e continuo até hoje. E você já estava aplicando esses métodos nesse pedaço, nessa época? Pois é. Como é que era isso? Não tanto, porque o que acontece? Quando você vai lá para o lugar do professor, você tem o aluno que é da Warwick de Martins. Mas você quer dar o exemplo e ele fala assim, não é bem aí. Aí você tem que ensinar aquele conjunto todo. Sim. Então, inclusive, dar aula na FGV, quando surgiu esse convite, foi interessante. Porque eu pensei, eu acho que é o único jeito de eu aplicar esse monte de coisa que eu aprendi. Porque não vai ser no escritório de arquitetura que eu vou conseguir aplicar esse monte de coisa. Mas sempre me incomodando muito, eu me afastei do escritório de arquitetura, porque eu viajava muito, enfim, a FGV era o Brasil inteiro. E a gente, eu comecei a testar pedacinhos de coisas no dia a dia. Com algumas turmas, a Renata, que está aí online, foi uma das minhas cobaias, com certeza. Agora que ela está sabendo? Agora que ela está sabendo. É isso aí, Renata. Porque as turmas, e essa era uma turma específica de arquitetos, então era perfeito que você tinha pessoas com experiências muito diferentes e que não estão viciadas naquilo que você está falando. Porque uma coisa é você testar no teu escritório, que as pessoas te conhecem e às vezes querem te agradar. Claro. Então, isso é uma abordagem. Outra coisa é você chegar numa turma que tem 40 pessoas de escritórios diferentes e chegar com um método e propor e dizer assim, olha só, o que você acha disso? Você acha que isso funciona? Embora você tenha testado antes num ambiente mais protegido, óbvio. Mas você começa a ter contribuições muito diversas a partir disso. E as turmas de gestão de escritórios de arquitetura na FGV, elas foram assim, elas contribuíram bastante para essa discussão. Foi um trabalho muito legal e é onde eu realmente falei, eu tenho que chegar num produto para esse público. Se eu não chegar, ninguém vai chegar, porque eu estou incomodada há anos com essa história e já que isso me incomoda, eu tenho que desenvolver assim um propósito de vida.